Olá, eu sou Fernanda Takay e Thiago Delegado. Nós estamos do Brasil, Belo Horizonte, e estamos aqui na MyMusicRx. Olha que céu está cheio de estrelas Longe é o céu, olha pro céu, mil estrelas que vão Olha pra mim, que sozinha vou também E não pedi pra sofrer, e não pedi pra gostar de você Olha no céu, uma estrela que cai Arriscando o azul Grande é o céu, um abismo de luz Se grande é o céu, maior é o meu amor E vejo o céu infinito que existe em teus olhos Oh Olha no céu, uma estrela que cai Arriscando o azul Grande é o céu, um abismo de luz Se grande é o céu, maior é o meu amor E vejo o céu infinito que existe em teus olhos Vejo o céu infinito que existe em teus olhos Olha a Wireless Olha a luz Look to the sky 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 Obrigado.